Mãe Mas para quando o teu tempo é o meu Mãe, canta com vaidade Porque já tenho idade Para saber que em verdade Em cada verso teu Onde tu estás Estou eu Mãe Contigo o tempo para Nosso amor é coisa rara E cuidas de um beijo meu Sei que em cada gesto teu Está teu coração no meu Mãe, canta com vaidade Porque já tenho idade Para saber que em verdade Em cada verso teu Onde tu estás Estou eu Se pudesse mandar no mundo Parar o tempo à minha vontade Pintava teu coração Com as cores da felicidade Em cada gesto teu Está teu coração no meu Mãe, canta com vaidade Porque já tenho idade Para saber Para saber Que em verdade Em cada verso teu Mãe Mãe A nossa espera Valeu Mãe Mãe Mais